O Rio Verde registrou nos últimos dois meses um aumento dos recursos humanos em saúde em 17%, mas há ainda um longo caminho a percorrer para se atingir a cobertura universal de saúde e os objetivos de desenvolvimento sustentável. A afirmação é do ministro de Saúde, Arlindo do Rosário, que presidiu esta terça-feira a abertura do Ateliê de Elaboração das Contas Nacionais dos Recursos Humanos da Saúde que decorre durante dois dias na cidade da praia. Os recursos humanos da saúde continuam a ser um dos componentes essenciais para um sistema de saúde eficiente e resiliente. Ciente deste aspecto, a OMS e o Ministério da Saúde promovem Ateliê de Elaboração das Contas Nacionais dos Recursos Humanos da Saúde, onde durante três dias os formandos irão beneficiar da expertise da OMS que permitirá uma compreensão da metodologia e dos requisitos para a sua implementação. Ao presidir a cerimónia de abertura do evento, o ministro da Saúde destacou os ganhos no setor desde a independência a esta parte, com aumento expressivo e diversificação de recrutamento dos recursos humanos. Arlindo do Rosário considera, entretanto, que há ainda um grande déficit nas áreas de prestação de cuidados, gestão e administração. Aumentamos cerca de 17% comparativamente a 2017, mas de todo modo, mesmo comparativamente aos rácios considerados como necessários para a cobertura universal da saúde, inclusive até para os objetivos de desenvolvimento sustentável, ainda temos um caminho importante a percorrer para realmente chegarmos a esses valores. O que acho extraordinário mesmo é como um país que tem ainda um déficit importante de recursos humanos conseguiu o que já conseguiu, com indicadores de excelência de um país desenvolvimento avançado. Destacou ainda a capacidade de resiliência e respostas assertivas, principalmente no combate à pandemia da Covid-19, onde o país soube transformar o desafio em oportunidades. A grande oportunidade foi no reforço substancial de recursos humanos. Mais de 500 novos profissionais foram recrutados no âmbito da luta contra a Covid-19. Portanto, em termos de contas na saúde, tem essa parte. Melhoramos consideravelmente a questão da gestão da informação sanitária. Hoje em dia, todos os cavarianos aqui e lá fora, todos inclusive, podem ter acesso a dados atempados, fiáveis, da evolução da situação da pandemia. De referir que o ateliê baseia-se na Estratégia Global de Recursos Humanos em Saúde Força Trabalho 2030, desenvolvida pela OMS e parceiros no intuito de garantir dados confiáveis e contas que permitirá ao país atingir as metas preconizadas.